Prefeito, senhor presidente, secretário, um inquirimento aí verbal, que o prefeito conclua a água da Barra Nova, que não faz 2 mil metros de cano, e a obra parou na eleição, terminou a eleição, em novembro parou a obra, e está lá mais de 10 famílias pesando desta água, e o senhor só entra com escavação, gesto, o senhor não é município, tem mais de 10 famílias lá dentro desta água, e não dá 2 mil metros de cano, ruas sujas, era terra, agora é lama, os buracos estão aí, não me diga que não consertou, porque choveu, que tempo teve, e dinheiro também, dinheiro tem, não faz porque não quer, que só de tributos entrou esse ano quase 1 milhão e meio, só de tributos, imposto. Falta remédio, como o governo decidiu disso aqui, no hospital, no postão, falta remédio, falta médico, na espadoada, médico no Romão, Brejo Grande, velho Dedé, já chegou o médico lá, três localidades sem médico, três localidades sem médico, e aí, meu vereador Cidinho, não é só a educação não, a saúde, Jeremias, esse médico do Brejo Grande atende carnaibes brancos, que é meu médico, não está lá, o do Romão atende Brejo, Itapera, Barroca, Machixe, essa comunidade está sem médico, falta de dinheiro não é, e aí entrou esse ano, mais de 3 milhões na saúde. Falta remédio, falta médico, e aí, doutor Cidinho, é uma saúde que diz que está boa, a gestão aí é melhor que existe em Jeremias Moabu, Cigaba, que é a melhor gestão que tem. Eu acho, senhor presidente, que nós temos que caminhar o ofício ao Ministério da Saúde, assinar com os 13, convocar os 13 vereadores que queiram assinar, informando o Ministério da Saúde, que esses mais médicos que saíram, os PSFs têm sem médico, não é mais médico, não é médico do Brasil, não o prefeito contrata, fica esperando o mais médico do Brasil e até agora nada, e o povo sim, sem médico, e o povo sem médico. Meio de junho, já falei aqui, o meio de junho dos motoristas em 2018 também, gestor, pague os motoristas, eles precisam, os guarda, pessoal do hospital, da infraestrutura, da agricultura, pague o salário deles, que é deles, que de direito não se discute não, os 5% não docente, que até agora nada, até agora nada, os 5% não docente, os 5% não docente, nada. Pô, de ser cuidadoso mais carente, rapaz, ia ter bomba reserva, saiu do acento do primeiro mundo, pensam da paciência. Meus senhores e minhas senhoras, vocês estão nos ouvindo, através da geração FM, do YouTube, Instagram, hoje, com o vereador Sidney, Chaves e Eric, vamos visitar o colégio São João Batista, porque ele já falou várias vezes que no papel foi reformado, só no papel, está lá. Hoje chegamos lá, a sala do sexto ano, vereador Dedé, os pais, eu acho que a mãe tem que, se chover amanhã, com o vidro da chuva, os pais tem que comprar a guarda-chuva para dar os filhos, para ficar lá, que a sala parece ser o arupemba, não era o pemba, improvisaram uma sala lá, colocaram os alunos. e está no papel como reformada, só no papel, quem pegou o dinheiro, vereador Sidney, dessa reforma, que não foi reformada, mas está lá processo de pagamento como foi reformada a escola, o colégio São Batista. Vocês, pais dos alunos São Batista, perguntam aos seus filhos se o colégio está reformado, se passou pelo menos na mão de calo. pergunta a eles, se pelo menos passaram a mão de calo no colégio São Batista, mas no papel está como reformada, pequena reforma, nada, nada, os alunos hoje tem que sair do sexto ano, sei, para uma sala improvisada, ou se vão comprar uma sombrinha para ficar lá debaixo, na sala, nada, os alunos hoje tem que sair do sexto ano, o dinheiro da reforma da escola, mas da vermelha, a gente, saúde, Carlos, está aqui, aquela escola está como reformada, a gente, Carlos, só no papel, só se começou ontem, reformar a escola lá, mas está no papel, a da viração também está no papel, esse dinheiro está indo para onde, quem está pegando esse dinheiro, quem está pegando dinheiro, só no papel, o dinheiro saiu, o dinheiro da educação, saiu da conta da educação, alguém pegou o dinheiro, e o colégio está lá sem reformar, a escola da madeira vermelha, Guilherme Santana, da viração, quem está pegando o dinheiro, dinheiro da reforma da madeira vermelha, mais uma vez, da viração, cadê o dinheiro, governador Chaves, estou dando o senhor aqui várias vezes, dona Maria de Lourdes, alguém recebeu o nome dela, da educação, mas só que não foi ela, alguém está pegando esse dinheiro, dona Maria de Lourdes, o dinheiro dos amarelinhos, um dia vai aparecer quem pegou, e quem pegou tem que devolver, Líos Santana do Amarelinho, quase 400 mil reais, dona Maria de Lourdes, o dinheiro de quase meio milhão de consultoria, de empresa, para prestar custos aos funcionários, não prestou a um, os sete milhões de reforma do hospital, olha lá, quem vai no hospital sabe, está reformando, tá, sete milhões, que nós vamos no hospital, botava uma placa lá que foi gastando uns poucos mil, e custo próprio, e os seis milhões foi para onde? alguém está pegando esse dinheiro, alguém está pegando esse dinheiro, eu quero dizer, senhor presidente, mas é só um plenário aqui nos ouvindo, porque tudo isso que está acontecendo aqui na gestão, o prefeito é convivente com tudo, tudo, não vou dizer que não sabe, que sabe, dos amarelinhos, da empresa de consultoria de Recife, sete milhões de hospital, de Dona Maria de Lourdes, da reforma do São Batista, da Mada Vermelha, da Escola da Viração, como é que não sabe? E demais, demais desmanda que tem no município de Eremoá, como é que não sabe? Eu falei, eu falei aqui terça-feira passada, que a Secretaria da Educação recebe gratificação como secretário, não pode, é verdade, por lei, e ele não sabe, nós denunciamos aqui antes, ela continua, 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 como é que ele não sabe? Não diga que não sabe não, não quero botar a culpa em ninguém, você sabe sim, você é convivente com tudo que está acontecendo errado na gestão. Muito obrigado, dê uma boa noite, parabéns para você, a gente saiu de Eremoá. Obrigada. Obrigado. Obrigada.